Peraí, vai! Tá aqui? Tá aqui? Fez aí um pouco. Tá indo bom agora direto aí, viu? Essa daqui, essa aí boa. Não precisa correr muito não, só calma. Só rojão. Muito bem, agora essa tá boa. Olha aqui um pouquinho pra cá, pra ficar mais bonito na câmara. Não, não, pra ir aí mesmo, pra ir aí mesmo. Vai direto. Não, assim não. Não nem, boa direita. Tá ótimo. Tá ótimo assim. Falando pra frente. Mantenha, mantenha o pique. Aí no reino da água, aí direto. Muito bem. Pra sair desse filho bonito na câmara. Porque essa daqui é pra botar na internet por aqui direto. Isso. Não vai ser de cor pular não. Normal. Muito bem. Com as pedras. Tá ótimo. Que olha que toco. Lá lá aí. Tô. Chega lá no final e aí você fala, oi gente, hein? Eu tenho 7 anos. Você diz, viu? E teu sonho é o quê? Direto, não tá no final aí, viu? Sim, senhor treinador, diga assim. Por aqui, ó. Direto. Devagar, não precisa ir pro pico, não. Ó, pode pra frente o dinheiro, não fica atravessando, não. Não é mais que sai ruim. Isso, tá, ela tá uma fera. Peraí, olha pra cá. Fala alguma coisa aí na cama. Olá, gente. Meu nome é Manuela. Eu tenho sete anos e eu tô treinando aqui na minha casa, minha vida. E foi ótimo falar com vocês. Obrigada, beijo.